Cara do Youtube, beleza? Atendendo mais um pedido aqui dessa vez do Luciano Xavier Vou fazer o tutorial da música 60 segundos do Gustavo Lima O tom dela aqui original é Mi Maior Vou fazer a introdução dela aqui bem lenta pra você ver galera Mais uma vez galera, bem lento Ó, de novo, presta atenção galera Bom, a introdução dela é assim galera Agora vamos pra música né Então bora lá Bom, a introdução dela é assim galera Bom, a introdução dela é assim galera Depois galera, ela volta com aquela parte Bom, é isso aí Então vou fazer de novo aqui Algumas partes pra vocês aprenderem galera Ó, começo, bem lento Bom, a introdução dela é assim galera Tem uma parte galera aqui ó Bom, a introdução dela é assim galera Bom, a introdução dela é assim galera Bom, e é isso aí galera Espero que vocês tenham aprendido aí Desculpa pelos erros Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Dê um like aí Pra ajudar Se inscreva no canal e valeu